salve salve galera bom dia bom dia beleza estamos aqui na zona leste de manau fica aí tio deixa eu passar primeiro e aí como é que estamos? dia ensolarado graças a deus é bom para trabalhar assim tô sem luva galera esqueci minha luva lá guardada e minha mão vai ficando preta da poeira do sujo de tudo do sol é da vez que para tem que tá tem que tá limpando e aí galera vamos voltar ali pra loja nós vamos aqui por dentro vamos pegar o colina do aleixo aí estamos no bairro de são zé um pra quem não sabe aqui é o são zé um quem não conhece manauz uma parte da zona leste de manauz aqui eu costumo falar que minhas rotas de fuga isso aqui tudo é invadido galera isso aqui era calçado o pessoal fizeram foi caro o pessoal é meio louco aí essa mata aqui ó ela é uma mata preservada que se eu não me engano isso é do sese parece que é do sese não sei é então ela é do João Lúcio aliás né do sese o sese tá longe mas parece também que é do sese não sei sei que sese tem uma parte imensa aí de mata aqui já é o conjunto colina do aleixo não sei se é bairro é conjunto acho que é o conjunto galera é a igreja aqui ó São Luís Gonçalves só vem aí para fazer suas preces suas orações suas rezas suas 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 cada um com a sua religião cada um com a sua crença respeitando a outra sempre é lógico aí aqui já é outra rota de fogo minha aí um dia a gente vai pegar a avenida das torres e a gente vamos dar uma de Alex Barros valentino rossi não tem essa parte aqui é por causa que por causa pelo motivo que tão ampliando a avenida das torres aqui a natan xavier lento a natan xavier de obuquerque ela vai ampliar e vai embora e não sei para onde vai se ele tá indo embora passando pelo meio da zona leste uns dizem que ele vai dar continuidade na vida das flores não sei vamos ver e aqui a gente se manda né rapaziada vamos que vamos então caraca ele nem papagaio é foda vamos lá vou dar uma aceleradinha aqui vocês não ficam bravos comigo não dificilmente que eu acelero mas a gente vamos apertar um pouquinho acelerador apesar de eu estar sem luva né tá ficado o que eu vim o que é piloto mas freia na curva na erbeck ou mas não freia aí não ela deu até um pulinho não é tão íngreme a curva não é tão tão não é mais dá para fazer um migué bacana fica até bonito na foto aí do meu lado esquerdo como você já sabe campo de golfe esse campo de golfe ele já bem antigo ele existe muito antes muito antes muito antes da avenida das torres normalmente ele será ele só era mesmo praticado usar é usufruído o pessoal que tinha muito dinheiro até hoje né a gente quer caro que só tá bom galera 135 nunca tinha chegado 135 assim na moto nessa moto quente primeira vez hein top speed Primeira vez que chega de 135 na moto Como é que pode? Que legal Nunca tinha chegado de 135 nessa moto É que hoje não está dando muito vento Tá certo Cetinha meu patrão Quando você for dobrar para a esquerda ou para a direita Aí galera Então é isso aí Um top speedzinho básico Pedindo aí que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus nos proteja, nos guarde Que possamos aí Estar cada dia aí firme e forte Cada um na sua fé Que essa parceria possa continuar Um salve salve para toda a galera do canal Beleza? Se você dirige Por favor não beba Se você beba Por favor não vai dirigir E respeite o próximo sempre Valeu? Forte abraço Agradecer a todos Aí não abriu Abriu o farol Valeu galera Um abraço Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.